Quero conceder a palavra ao presidente nacional do Partido Humanista da Solidariedade, o senhor Eduardo Machado. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores, companheiros de todo o Brasil, que nos assistem pela TV Câmara, um prazer enorme estar aqui nesse dia tão especial de comemoração aos 20 anos de fundação do PHS, um partido que realmente tem dado mostras que é diferente. Quero saudar a todos presentes, na pessoa dos nossos queridos fundadores, que não estão aqui, apenas alguns, né, Cláudio Maciel, Toninho, quero saudar a minha família, a pessoa da minha esposa Luciana, minha sogra, meus cunhados, nossos membros da Executiva Nacional, nossos deputados federais, estaduais, dirigentes de todo o Brasil, dirigentes, presidentes estaduais, membros do Diretório Nacional, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, em especial nosso prefeito recém-filiado e que assume agora a presidência estadual da MAPA, o Fernei Sadala, senhores e senhoras e todos que nos assistem. Quero dizer que é uma alegria muito grande ver o crescimento de um partido que trabalha com a seriedade que o PHS trabalha. Nós nunca nos preocupamos em crescer simplesmente em números, apesar que crescemos em números. Basta dizer que o PHS foi o partido que mais cresceu nas eleições de 2016, em todos os índices. Foi o partido que mais cresceu em número de vereadores, em número de prefeitos e em número de votos. Porém, o que mais me alegra é o crescimento qualitativo. É ver que tudo isso acontece com muita qualidade. E aí eu cito um caso como o nosso líder da bancada, o deputado Diego Garcia, que faz um trabalho, seja como deputado, seja como líder da bancada ou mesmo como presidente estadual do partido no estado do Paraná, um trabalho de extrema qualidade. O que nos dá muita tranquilidade. Bom, quero registrar também a presença do meu querido deputado Rubens Ottoni, que é meu grande mestre, meu professor, tá Rubens? É verdade. Então, quero dizer que o trabalho que vários companheiros... Eu queria deputado Capitão Wayne também, futuro deputado Coronel Alessandri, dizer que o trabalho que pessoas, homens e mulheres do PHS, como o deputado Diego Garcia faz no estado dele, é o que nos deixa tranquilos com a perenidade do partido. que nenhum tipo de ação, de lei que possa vir numa eventual reforma política, nos ameaça. Por quê? Porque nós crescemos com muita base. Então, o deputado Diego Garcia, a exemplo de outros deputados, claro, é aquele que percorre o Paraná, vai de cidade em cidade e monta executivos municipais, pessoas comprometidas com o mesmo pensamento que a gente tem. Então, temos vereadores nos quatro cantos do Brasil que pensam o mesmo que a gente pensa. O discurso é uníssono e é isso que nos alegra. Não é um ajuntamento de pessoas que cada um pensa de um jeito diferente. Então, por tudo isso, a gente cresce, cresce unido. Alguns me perguntam, em relação à reforma política, ah, tal da lista fechada, se for aprovada, tal coisa, vai acabar com os pequenos partidos? Bom, eu acredito que vai acabar com os partidos que têm um trabalho pequeno, mas não com os pequenos partidos. No meu estado, por exemplo, o estado de Goiás, nós, na eleição passada, tivemos um dos melhores desempenhos do estado de Goiás. E isso em vários estados brasileiros. Então, com essa qualidade eu trabalho, levando sempre uma mensagem de que com o humanismo, com o solidarismo, a gente pode transformar a nossa cidade, os nossos estados e o nosso país, que a gente sabe que a gente vai fazer do PHS um partido cada vez maior, um partido que recebe todos os dias dezenas e dezenas de e-mails, de visitas, pessoas que querem fazer parte, pessoas que querem participar, porque acreditam que é possível mudar o Brasil. E esse único instrumento que existe como forma de mudar o Brasil é através da política. Respeitamos muito todas as manifestações populares, passeatas, porém, a forma de mudar o Brasil, efetivamente, é através do exercício da política, do exercício do voto, é votando com qualidade, é votando em pessoas, homens e mulheres, que você acredita que têm compromisso com as transformações que a sociedade precisa. E eu acredito piamente que o PHS está nessa linha de oferecer para o Brasil homens e mulheres com qualidade que vão transformar o Brasil. Portanto, fica a nossa mensagem, fica o nosso agradecimento a cada um dos mais de 250 mil filiados que nós temos no Brasil e, com a graça de Deus, continuaremos a crescer. Crescer forte, crescermos firmes, porque o PHS é um partido que dá espaço. Eu comecei no partido como um simples filiado na cidade de Goiânia. Um dia fui dirigente municipal, depois entrei nesse... Pude presidir o PHS no meu estado, foi quando eu cheguei na executiva nacional, como suplente da nacional e hoje estou como presidente nacional. Ou seja, existe uma democracia interna, uma perspectiva de que um simples filiado pode chegar a presidente, coisa muito rara em grande parte dos partidos do nosso Brasil. Com isso, eu me despeço e agradeço mais uma vez a presença de cada um dos que estão aqui e cada um dos milhares que estão nos assistindo pela TV Câmara. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada um dos nossos 250 mil filiados. Muito obrigado.